Olá pessoal, Oficina de Arte Verso trazendo mais uma incrível experiência para vocês, hoje ensinando a fazer este carro de Fórmula 1 2019. E como vocês podem ver, ele ficou muito bonito e bem detalhado. E se você gostou e quer montar o seu próprio carrinho também, o contato para a compra de moldes vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você tem interesse em adquirir os moldes que lançarmos futuramente aqui no canal, se torne membro ou assinante, e isso garantirá o acesso aos próximos moldes que lançarmos aqui no canal. E se você já é membro e não sabe como fazer, entre em contato, que eu te explico tudinho. Nós temos um grupo de zap lá para todos os membros do canal, lembrando que são membros assinantes mensais. Mas sem mais enrolação, vamos iniciar a nossa experiência. E roda a vinheta! Bom pessoal, aqui para iniciar eu peguei a peste número 1, que é a lateral do carrinho e veja sempre o sentido que eu recortei o papelão. Peguei a peste número 2 e olha o sentido aí do papelão que eu recortei também, que é super importante. Aperte aí as laterais com os dedos, igual eu estou fazendo aí para fechar os buraquinhos do papelão. Aqui você vai preencher esses buraquinhos com cola, apertar com os dedos para dar um bom acabamento na nossa peça. Veja que fechou, vamos fazer o mesmo dos dois lados na peça inteira. E veja aí que o acabamento ficou muito bom. Se sair alguma rebarba de cola para fora, é só você recortar com a tesoura. E prontinho, nossa peça já está com o acabamento perfeito. Peguei a peste número 4, observe o sentido que eu recortei o papelão, aperta com os dedos aí, desta forma, e vai dar o mesmo acabamento que fizemos na outra peça. Depois de ter feito isso, dei o acabamento e colei as duas peças. E agora é só você dobrar colando por cima das laterais, desta forma que vocês estão vendo. Lembrando-se sempre de adequar as duas peças. Veja aí que as duas peças são emborcadas, você vai adequando ela até colar completamente. E vai ficar desta forma que vocês estão vendo. Aqui eu peguei a peça número 44, e observe o sentido que eu recortei o papelão aí. Você vai apertar com os dedos por cima da peça, desta forma que vocês estão vendo aí. E aqui vai preencher com cola e dar aquele acabamento. Uma vez que você fez isso, já deu o acabamento na nossa peça, veja que tem que ter a continuaçãozinha ali para dar um bom encaixe. Você vai apertar com a régua ali, naqueles dois frisos ali que estão desenhados. Desta forma que vocês estão vendo, pessoal. Só mesmo para dar um bom encaixe da peça de cima. Observe aí. Olha aí, agora vai encaixar perfeitamente. Desta forma. E aqui agora você vai dobrar nos locais indicados aí, para acompanhar a nossa peça superior, e colar, fazer a colagem. Uma vez que você fez a colagem, ela vai ficar nesta posição. Aqui eu tenho a peça número 5, que é o assoalho do carro, e também tem a peça número 6. E você vai colar no local indicado desta forma aí. Tem uma pecinha de número 7, você vai colar desta forma ali, e uma do outro lado também. São duas pecinhas de lados opostos. Peguei a pecinha número 8, veja que tem uma setinha aí, que é para você indicar a parte de trás. Vai colocar aí na nossa outra peça desta forma e fazer a colagem. Para manter a peça no lugar. Aqui agora nós vamos colar ela nesse risco do meio, desta forma. Tentando sempre centralizar bem. Lembrando que tem marcações aí no assoalho aí, que ajudam você a centralizar. Peguei a peça número 9, veja o sentido que eu cortei. Esse sentido é super importante, pessoal. E aqui, ó, você vai dobrar desta forma que você está vendo aí no vídeo. Uma vez que você dobrou assim, ó. Aqui, ó, você vai apertar esta peça bem apertado mesmo, quebrando a fibra do papelão e permitindo que ela fique encurvada. Ou seja, meia lua. E aqui, ó, você vai pegar esta outra pecinha e vai fazer como se fosse um S com ela. Dobrando para dentro e para fora, para que ela encaixe na peça superior de cima. Vai dobrar aí, ó, nessa risquinha de baixo. E aqui vai quebrar a fibra do papelão dessa orelhinha que está para baixo. Desta forma aí que vocês estão vendo. Vai fazer aquele acabamento com a cola, passando a cola aí, ó, dos dois lados. Somente nessa pecinha da frente. Já fiz aí, ó, veja aí. Passei a cola quente e apertei com os dedos, fechando os buraquinhos do papelão. E agora você vai colar ali, ó, naquela pecinha superior e também na da lateral. Desta forma aí que vocês estão vendo, ó. Já colei, veja aí como ficou, ó. Veja que dá um arredondamento muito bonito. Aqui agora nós vamos destacar essa parte do meio, que é importante não destacar ela inicialmente, para possibilitar você fazer aquela colagem. Você unicamente vai dobrar ela para trás, desta forma aí, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui só para fixar ela, para ela não voltar para o lugar. E prontinho, veja aí como ela ficou. Aqui eu tenho a pecinha de número 10. E veja aí, ó, vou pegar esta peça aí, ó, a parte que tem a curva para dentro e encostar lá, ó. E vou forçar a parte da frente contra a curva, para que ela encaixe perfeitamente. E ela vai ficar nesta posição. Veja ali, ó, é para ela ficar com um biquinho na parte de cima. Peguei a peça número 11. Veja sempre que tem um pontinho apontando para baixo aí, ó. E o sentido do papelão também é importante. Você vai fazer isso aí, ó, quebrando a fibra do papelão. Se sair alguma rebarba para fora, você corta com a tesoura, porque normalmente quando você aperta o papelão, ela sai rebarba. E colei ali, ó, logo atrás da nossa peça. Peguei a peça número 12. Vai quebrar a fibra do papelão. Setinha para baixo. E vai colar logo atrás dela. Bem encostadinho, todas as peças, pessoal. Veja aí, ó, a fibra do papelão está colada. Está quebrada, melhor dizendo. E você vai colar as pecinhas desta forma aí que você está vendo. Uma vez que você colou, já vai começar a formar a lateral do nosso F1 aí. Aqui eu peguei a peça número 13. Veja aí, ó, para baixo. Você vai colar lá também. Lembrando sempre, pessoal, de quando você cortar, tem as duas peças aí, uma oposta à outra no desenho. Não misture elas, hein. A que for da esquerda, você separa todas para a esquerda. E a que for da direita, todas para a direita. Depois de ter colado, vai ficar nessa posição que vocês estão vendo aí, ó. Eu fiz as duas dos dois lados. Naturalmente, a outra do outro lado é a mesma coisa, só na versão oposta. Veja que fica bem mais alto do que a parte do meio do nosso carrinho. Então, você tem que apertar com os dedos aí, ó, para encurvar a peça. É só passar cola em tudo e colar aí, ó. Desta forma. E ali você vai apertar até ela encaixar perfeitamente ali, pessoal. É para que a parte de trás realmente emborque e fique arredondada. Vai colocar aí, ó, dessa forma. E veja lá, a parte de trás, ela não encaixa. Você aperta ela até ela encostar ali no chassi do carro. Prontinho. Já colei, como vocês podem ver aí. E aqui agora, para o próximo passo, peguei a peça número 14 aí, que é o cooktop, né, do carrinho lá. Vai quebrar a fibra do papelão. É importante o sentido que eu recortei o papelão ali com aquelas risquinhas. Dá aquele acabamento aí, ó, na parte da frente. E também nas partes das laterais, não precisa. É só mesmo na parte da frente. Já dei o acabamento aí, ó. Se você quiser fazer na parte de trás ali, tudo bem, mas eu não preferi não fazer. Peguei a peça número 15, vamos colar ali daquela forma. Já colei, como vocês podem ver, né. Pintei a parte aí de dentro de preto. Pintei com um pincelzinho fino. Peguei a peça número 16 aí, ó. Que é uma fitinha aí que eu recortei num saquinho daquele papel de iFood. Vai pegar uma canetinha dessa de marcar CD, que ela é mais larga. E vai enrolar aí, desta forma. Se você utilizar uma caneta comum e normal, você provavelmente vai precisar de enrolar umas duas pecinhas dessa daí. Até ela ficar mais grossa pra encaixar na nossa outra peça. E é só encaixar ali, ó. Desta forma. Peguei a peça número 17. Você vai quebrar a fibra do papelão assim, ó. Dá acabamento dos lados. Deu acabamento dos lados aí, ó. Dá uma emburcadinha nela pra ela ficar arredondada. E vai colar ela bem aí, ó. Veja que ela fica arredondadinha. E vai sobrar exatamente a parte de colocar ali, ó. A nossa turbina, né. O nosso captador de ar, melhor dizendo. Vou pintar de preto ali por dentro, né. Pra parecer... Dá um tom de profundidade. E aqui eu peguei a peça número 18. Vai dar acabamento na parte de cima dela aí, ó. E também na lateral de trás. Desta forma. E aqui, ó. Nós vamos colar ali, ó. Por isso que eu falei que a parte do meio não era importante fazer acabamento. Porque ela vai ser tampada por essa outra peça. Mas fica a critério de vocês. E veja aí como ficou. E aqui agora, ó. É só colar a nossa peça. Desta forma. Veja que ela ficou sobre a linha ali do meio. Bem certinho ali, ó. Sobre a linha, ó. Desta forma aí, ó. Com a barriguinha passando pra dentro da linha. Já colei. E tente centralizar o máximo possível também. Peguei a peça de número 19 aqui, ó. Que é uns acabamentos na lataria. Você vai amassar a peça com os dedos assim, ó. Se sair rebarba, você recorta. Dá aquele acabamento aí com a cola quente. Nas duas peças, né. Apertando e passando cola quente com os dedos. E vai colar bem ali, ó, pessoal. Desta forma, ó. Veja que a pontinha ali, ó. Ela termina junto com a ponta do assoalho do carro. E aí, pessoal. Veja aí, ó. Eu já colei aí. Dos dois lados. E aqui eu peguei a peça número 20. Veja o sentido que eu recortei o papelão aí. E aqui, ó. Eu dobrei. Desta forma ali, ó. Tenta deixar no esquadro aí o máximo possível. Passa um pouquinho de cola quente pra segurar nesta posição, pessoal. Muito pouquinha cola quente mesmo. Peguei aí, ó. A peça número 21. Que é só uma tirinha bem fininha aí. Que eu recortei daqui. Esses saquinhos de iFood. E vou dar acabamento aí, ó. Cobrindo esses buraquinhos feios do papelão. Desta forma. E veja aí, ó. Vou colar dessa forma. Depois vou passar ali assim, ó. No outro sentido. Estarei colando também. E veja aí. Desta forma aí que vocês estão vendo, ó. Só mesmo para cobrir ali aquelas partes feias ali do papelão. Que ficam aqueles buraquinhos, né. Demonstrando a parte do papelão. Recorto as rebarbas aí, ó. Vou fazer o mesmo aqui na parte de trás. Contornando toda a nossa peça. Já fiz aí, ó. Dos dois lados. Como vocês podem ver. E aqui agora eu tenho a pecinha aqui. Que ela é a peça número 22. E veja o sentido aí, ó. Veja que ela tem um pontinho aí. Eu marcando um dos lados. Você vai apertar ela aí quebrando a fibra do papelão. Veja aí, ó. Quebra bastante a fibra do papelão. E daí acabamento também nas laterais dela aí. Com a cola quente apertando com os dedos. Veja que o pontinho lá. A marcaçãozinha. Vai bem na quina lá, ó. E veja que ela fica no mesmo sentido da peça superior de cima. Pega a ponta aí, ó. Que tem um pontinho. Dá um leve arredondamento nela. E com a canetinha. Com a tesoura. Alguma coisa. E vai colar para que ela fique nessa posição aí, ó. Desta forma. Uma vez que você fez isso. Naturalmente você vai fazer o mesmo com a peça do outro lado. E vai colar ela bem aí, ó. Desta forma. Desse jeitinho aí, pessoal. Tenta reproduzir igualzinho eu fiz aí, ó. Veja que ela fica ali, ó. No finalzinho daquela parte lateral ali do assoalho. Aqui eu recortei a peça número 23. E aqui eu vou quebrar a fibra do papelão aí, ó. Deixando o máximo arredondado possível. Em todos os sentidos, ó. Quebra bastante. Aperta bem aí com os dedos. E vamos dar acabamento em toda a nossa peça. Passando cola ao redor dela e apertando com os dedos. Mas isso é opcional, pessoal. É porque eu quero um acabamento bem legal na minha pecinha. Vou pintar tudo de preto. É certa a parte de trás ali das orelhinhas. E aqui eu peguei duas peças número 24. Estarei colando uma na outra aí, ó. E aqui eu peguei a peça número 25. Vou dar acabamento na parte por cima. E vai ficar desta forma aí, ó. Fiz duas naturalmente. Veja que uma das pecinhas, ela tem ali uma marcação ali lateral. Que é pra você encaixar nessas orelhinhas aí, ó. Dessa forma. Dessa parte que parece uma correinha de chinela vaiano. Veja que ali, ó. Tem um buraquinho. Você vai furar ele ali com um estilete. Encaixa a pontinha ali, ó. Dessa forma. E vai colar desta forma aí, ó. Toda a nossa peça que você está vendo. Dê uma leve arredondada aqui, ó. Pra ficar mais aprumado aqui nossa peça. E vai colar nesta posição que vocês estão vendo aí, ó, pessoal. Aqui vocês vão entender melhor. Veja que eu já colei aí, ó. E veja aí, ó. Veja que a pecinha, ela fica rente com um buraquinho ali. Que é do piloto. E nós vamos encaixar ela lá atrás. E você tampa qualquer parte feia ali. Com a própria orelhinha ali. Dessa parte que é a proteção do piloto. Peguei a peça número 26. Você vai dobrar ela nas partes indicadas. E nas duas riscas. Pra que ela fique desta forma aí, ó. Uma vez que você fez isso. Pegue a peça número 21. E você vai dar acabamento aí, ó. Nas laterais aí. Exceto nessa partezinha do meio. Que é a parte dobrável. Nós vamos deixar pra dar acabamento nela. Depois de ter montado a peça. Veja que eu dei acabamento em toda a nossa peça. Ao redor dela. E aqui eu tenho a peça número 27. E a número 28. Já dei acabamento aí, ó. Na parte de cima e na parte de baixo aí. Com aquela fitinha. E vamos colar aí, ó. A peça mais larga na parte de cima. Ou melhor, a peça mais fina na parte de cima. E a peça mais larga na parte de baixo. Desta forma aí, ó. Pra ficar quebrando o ar, né. Como se fosse o quebra-ar aí da nossa... Nosso carrinho aí. Desta forma. Uma vez que ela ficou desta posição aí. Agora eu dei acabamento aí, ó. Naquelas partezinhas, ó. E aqui agora você vai colar. Desta forma aí, ó. Que vocês estão vendo. Lembrando-se que não vai colar na lateral do chassi. Ou melhor, do assoalho. Você vai colar por cima ali, ó. Da lateralzinha. Desta forma ali, ó. Veja lá como ficou. Aqui para o próximo passo. Eu peguei a peça número 29. Vou dobrar em todos os locais indicados. Você vai quebrar a fibra do papelão da pecinha de cima aí, ó. Dessa que está separada. E dar acabamento nas laterais dela. E depois vai apenas fechar assim, ó. Formando a turbina do nosso carrinho. Desta forma. Uma vez que você fez isso. Ela vai ficar nesta posição. Vou pintar de preto aí, ó. Desta forma. E vamos encaixar ela lá dentro, ó. Desse jeito aí, ó. Se a sua tiver dificuldade de encaixar. Aperta os papelões aí do carrinho para cima e para baixo. Para ela encaixar melhor. Peguei a peça número 30. E também a fitinha de número 21. E vou encaixar ela. Desta forma aí, ó. Ou melhor, eu dei acabamento na pecinha. E aqui eu peguei a peça número 31. E vou dar acabamento aí, ó. Com a fitinha novamente por cima. E veja aí como ficou. Aqui eu vou pegar outra pecinha aí, ó. E vamos colar ela desta forma aí, ó. Para formar a lateral ali daquela parte da frente do nosso carrinho. Veja aí como ficou. Um acabamento perfeito. Fiz duas pecinhas. Uma oposta a outra. Naturalmente. E estaremos colando ali, ó. Com aquela parte do quebradinho para trás. Já colei, ó. Dos dois lados, como vocês podem ver. E aqui agora eu peguei a peça número 32. Vamos dar acabamento aí, ó. Na parte de dentro, ó. Na curvatura de dentro. Aperta com os dedos. Passa a cola quente. E aperta novamente. Já dei acabamento. Aqui eu peguei a peça número 33. E também a número 34. Vou fazer a mesma coisa. Muito cuidado na peça número 34. Que é mais difícil de fazer. Vou dar aquele acabamentozinho ali, ó. E aí passar a cola quente aí. Apertar com os dedos. Fechando os buraquinhos do papelão. E veja aí. Tem as três pecinhas. Vamos pegar a mais grossa. Colocar. E ir fazendo com a sua escadinha. Da mais grossa para a mais fina. Desta forma. E veja aí como ficou, ó. Aperta aí o canto dela aí. Para fechar. E vamos ter duas peças desta forma. Que naturalmente são uma oposta a outra. Que eu deixei nos moldes. E vai fazer desta forma aí, ó. E veja aí que bonito que ficou a nossa peça. E aqui agora, pessoal. Para o próximo passo. Eu peguei aí, ó. Uma fitinha. Que é a fitinha número 21. E estarei dando acabamento. Nessa pecinha aqui na parte da frente. E também na lateral aí, ó. Do assoalho. Para tampar esses buraquinhos do papelão. E aqui eu tenho a peça número 35. Que eu vou dar acabamento. Nessa lateral mais grossa aqui, ó. E até dobrando ali para dentro. E enquanto eu dou acabamento. Naquelas peças lá. Eu vou mostrando aqui como faz as rodinhas. Pessoal. Eu deixei aí, ó. O compasso para vocês aí. Que vocês podem fazer no papelão. Ou igual eu fiz aqui no palete picolé. Você vai utilizar ele aí, ó. Os buraquinhos. Lembrando que eu deixei marcado aí, ó. O buraquinho central. Você sempre vai utilizar ele no centro. Para fazer a rodinha. Você vai fazer dessa forma aí, ó. É só utilizar os buraquinhos para fazer o aro. E também a rodinha. Para fazer as rodinhas da frente. Eu recortei seis círculos. E três aros. Um total de nove peças. Ela é uma rodinha mais fina. A parte da frente. E a de trás, que é mais grossa. Eu utilizei nove círculos. E três aros, pessoal. Peguei a peça número 36. Que foi recortar no saquinho de... De papel aí do iFood aí, ó. E vou encapar a nossa rodinha. Peguei a peça número 37. Que é um pouco mais fina. E também estarei encapando aí. Colando cola quente. Depois de ter feito as duas rodinhas. Vai ficar assim, ó. Desta forma. Vou pintar tudo de preto. Pintei de preto. E elas ficaram assim. Aqui agora para o próximo passo aí. Vejo que eu já fiz as quatro rodinhas. Peguei a peça número 38. Você vai quebrar nos locais indicados aí, ó. Peguei aquela fitinha. Que é a peça número 21. E encapei somente as laterais de fora. E pintei de preto também. Fiz duas peças como esta. E aqui, ó. Vou colar, ó. As duas pernas maiores das duas rodinhas. E vai ficar nesta posição. E você vai dobrar ela para ficar assim, ó. Vou dar uma leve quebra aqui, ó. Só mesmo para conseguir encaixar agora em um palito de churrasco aí nessas peças. Aqui eu peguei um palito de churrasco aí. Com um tamanho aí de 12.2 cm, pessoal. E aqui eu peguei uma pecinha aí, ó. De 30... Que é o número 39. Que é só uma tirinha feita aí no papel de iFood aí. E você vai enrolar fazendo um tubinho assim. Que ela vai ser a base aí do nosso canudinho aí. Ou melhor, do nosso palitinho de churrasco. Aqui você vai encaixar, ó. Nessas peças lá por dentro, ó. Desta forma. E vai pegar as duas rodinhas mais finas. Que é a par da frente. E vai encaixar aí, ó. Desta forma aí. E agora é só dar um pinguinho de cola instantânea para fixar as rodinhas. Já fixou. Tenta voltar lá para o lugar lá o máximo possível, né. A nossa peça nós já havíamos dobrado. Peguei a peça número 40, pessoal. E essa parte aí é super importante. Eu colei três aqui porque eu quero meu carrinho mais alto. Porque eu vou dar ele para uma criança brincar. E eu não quero ele raspando no chão. E vai colar ali. Mas se você quiser ele bem rebaixado. É só você colocar uma pecinha apenas. Dessa daí. E preste bastante atenção nessa parte aqui, ó. Veja lá, ó. Que tem aquele canudinho lá. Você vai colar ele naquela pecinha lá. E essa parte aí, ó. Mais pontuda. Você vai deixar ela para a frente. E a partezinha ali mais... Mais a recuada. Você vai deixar ela para trás. Bom, pessoal. Essas lateraisinhas naturalmente nós vamos colar ela nas laterais aí do carrinho, né. Mas agora preste bastante atenção. Que nós vamos colar aquele canudinho lá no suporte que colocamos. E veja aí, ó. Que ele está correndo para os dois lados. E observe aí, ó. Essa parte aí que é o mais importante, ó. Veja aqui. Como eu coloquei um cálcio alto. Ela foi colada por baixo do assoalho. Mas você, se você quiser rebaixado. Você vai colar ele por dentro. Essa partezinha aí. Vai colar por cima. Dessa mesma peça. E aqui agora é só abaixar as lateraisinhas ali, ó. E colar. Desta forma aí. Prontinho. Você já colou aí, ó. E veja aí como ficou, ó. A parte da cola eu coloro ela aí de preto também. Para ficar mais disfarçado. Aí eu tenho a pecinha número 41. Estarei dobrando ela nos locais indicados. E pintando de preto. Essa daí eu não dei acabamento nela. Porque ela fica muito escondida. Veja que é uma peça oposta a outra. Peguei um palito de churrasco aqui, ó. Com tamanho de 13.7 cm. E aqui eu peguei a peça número 42. Estarei fazendo um tubinho aí, ó. Enrolando o palitinho de churrasco. Dessa forma. Que vai ser a base aí, ó. Em vez de usar canudinho de refrigerante. Vamos colocar a nossa peça dessa forma aí, ó. Colocar uma rodinha de um lado. A outra do outro. Cola com a cola instantânea aí para elas fixarem. Dessa forma. Veja aí, ó. As duas pontas aí para cima. E aqui agora, naturalmente, vamos apenas colar aí na nossa peça. Veja que as duas pontas, a parte que tem duas pontas, tem que ficar para cima. E ir apontando para a frente do carrinho. E cola bem, ó. Na pontinha, dessa forma aí, ó. E aqui agora é só você encostar ali nas lateraisinhas ali, ó. Deixando a nossa peça o máximo esticado possível, né. Para não ficar dando jogo de rodas aí, ó. Aperto mais para baixo, dessa forma aí. E é só colar e colorir. Disfarçando a cola quente aí com a canetinha preta. Dessa forma aí, ó. Veja que eu já colei aí, ó. Ela funciona como o eixo, né, da roda. E a parte de baixo aqui agora é só você dobrar para baixo aí, ó. E colar dessa forma. Essa peça é para impedir da rodinha ficar jogando o jogo para cima e para baixo, pessoal. E também vai ficar mais bonito o nosso carrinho. Peguei a peça número 43. Estarei colando ela bem aqui, ó. Quase não deu para vir na câmera aí, mas é bem nessa partezinha aí, ó. Colei aí logo abaixo da turbina. E vou colorir ela de preto. Colorir ela de preto aí, ó. E é isso aí, pessoal. Aqui o nosso carrinho está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal para receber todos os nossos vídeos. E até a próxima grande experiência como esta. Obrigado e até a próxima. Falou! E aí Obrigado.